Salento em Foco As duas coisas da nossa terra não tem tempo ruim E dele é vaneira Gostou da brincadeira? Mas gostou sempre da brincadeira Que a gente que sabe como é que é Que o foco todo é a vaneira Que dança do jeito que quer O gaúcho e a prenda ligeira E a prenda do Ceará A dançadeira É isso aí, Salento em Foco Onde o foco pode ser você Rio Grande e Ceará Numa linda integração Coisa mais bela não há Salento em Foco Do Brasil para o mundo Rio Grande e Ceará Numa linda integração Rio Grande e Ceará Rio Grande e Ceará Com licença e Ceará Amor